Olha lá, dentro da boca do peixe, tá cheio de parasita. Vou tirar um aqui? Tira aí pra mostrar a galera. Isso não é verme, isso aqui é mutualismo, você se alimenta. Voltar pra casa é a melhor parte da viagem. Disposto. Rapaz, já fez até a mesa aqui, ó. O foguinho já tá aceso. Rapaz, tá cheirando, mano. Olha o barulhinho que ativa o nosso tom, véi, ó. Estamos acostumados com a moqueca baiana, com o Vendê. Eee, tá bomulhando. Rapazinha baiana. E aí, pessoal, beleza? Pescaria hoje aqui em Conceição da Barra, no Espírito Santo. Fazer uma pescaria no Rio Cricaré, pessoal. Dá um parceiro visual aí, ó. Olha lá. Lugar bonito. Meu pai do céu. Olha o meu parceiro ali, ó. Dá um oi aí, Jordão. Oi, rapaziada. Vamos lá pescar, mano. Partiu. Partiu pescar, hein. Que lugar bonito, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar uns peixinhos pra mostrar a vocês aí, ó. Beleza? Desde já convido a todos vocês pra mais uma pescaria. Fica na torcida aí. Vamos lá. Vamos atrás de peixinhos. Botar as tralhas no barco aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Nossa embarcação aqui, ó. Ronaldão, hein. Ronaldo, rapaz, prazer em te conhecer. Eu vou voltar aqui. Eu quero pescar com você, hein, mano. Realmente. Não vai faltar oportunidade. Não, isso aí. Vamos voltar aí que, ó, nós estamos juntos. É isso aí, meu irmão. Hoje, infelizmente, vou trabalhar. Alguém tem que trabalhar, né? Tá certo, é isso aí, ó. Mas estamos juntos, né? Olha lá, ó. A família ali do Jordão, do Ronald, tá ali, ó. Até logo, hein. Cadê o neném? Olha lá. A nenenzinha, a filha do Jordão, pessoal. Dá tchau. Boa pesca, hein. Rilos! Vamos botar na cara do peixe, né? Pô, da hora. Vamos ir a cada um ali. Vamos embora. Bora lá, pessoal. Eu, Patinho, Cricaré. Eu, Patinho, Cricaré. Eu, Patinho, Cricaré. Vai lá, eu, João. Vamos lá. A chuva chegando aí, ó. É bom pra refrescar. Levou, Galdão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já chegou a chuva. Meu pai do céu. Já deu pra refrescar. Olha, Galdão. O solzão agora já acelerou, pessoal. A chuva passou. Já estão uma semana fora de casa, pessoal. Ó, dá um beijo, ó. Pra família, Dona Vando, Derrampilho, Tafos, Elisa. Beijo do papai pra vocês aí, ó. Logo, logo, tô chegando. Já tô aqui no estado do Espírito Santo. Tava na Bahia, pessoal. Fazendo o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Mais um conteúdo pra vocês aí nesse lugar bacana aqui. Conceição da Bahia e o Espírito Santo aí, ó. Quilos! Tá pegando o cu? Já. Tá pegando o cu? Já. Começa aí pra me ver como que é o esquema. Na boca do flecha. Vamos deixar o camarão correr pro lugar que usaram, né? É uma alegria. E aí, Jordão? Rapaz, já bateu um bom aqui, pessoal. Maiorzinho, hein? Ah, garoto. Ué, caiu dentro do barco, homem. Quilos! Ai, ai, tomei uma esporada, homem. Ai, Jordão. Tomei uma ferroada do bicho, homem. Rapaz, tá do do flecha aí, pessoal. Malo flecha. Bonito. Arrepia, bichinho, ó. Passei, velho! Que luxo, hein? Esse aqui cresce muito, pessoal. Esse aí cresce. Cê cresce, ó. Sai bonito pra galera aí. Dá um tchau pra galera do YouTube. Ó. Foi pra vida. Foi embora. Parabéns, pescador. Rapaz, já desbloqueou a pescaria, hein? Vamos atrás demais. Ai, caramba. Saiu. Bateu, bateu o peixe bom, homem. Meu pai do céu. Bruto, pessoal. Peixe bruto. Ó. Olha o flecha aí, ó. É o flecha? É o flecha, é o flecha. Mostra ele, mostra ele. Ia, rapaz, que flechão, mano. Olha o flechão, rapaziada. Meu pai do céu. Vem cá. Ia, rapaz. O flecha é bonito, hein? Cadê o puçal, homem? Entendeu? Vai lá, alderman. Rapaz. O flechão é bonito, hein? Caramba. Pessoal, joguei na boca dele, hein? Gabriel. Tocou, foi embora, homem. Meu pai do céu. Nem pareceu pra foto, ó. Vem tá sem o passagal, mas tá valendo. Flechão, hein? Pessoal, flechão, rapaz. Mas dei mole, segurei que na linha não tem jeito. Ele sacode. Rapaz, que bitelo, homem. Meu pai do céu. O coração já acelerou, pessoal. Vamos lá, vamos pegar outro aí. Mesmo lugar? Mesmo lugar. Você botou, Renan, o GPS no GIG? Vai lá? GPS nele. Vai cair certinho. O GIG rodou lá dentro, caiu na água. Parece que ele viu, ó. Rapaz, outra coisa que o peixe perdi. O peixe na mão aqui, ó. Você passou a mão, hein, pastor? Passei a mão nele. Tava sem o suporte RUC, pessoal. Rapaz, esse botão quer Vigilão. Só cai lá. Botou um GPS, né? Uuuuh. Nossa vida, homem. Esticou a linha bonita, rapaz. Caramba, rapaz. Rapaz, mais umzinho. Olha o tamanho do bicho, rapaz. Mostra aqui pertinho aqui pro pessoal ver. Olha o pé, rapaz. Esse é o pé vinho, pessoal. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Passei nele aí. Ah, garoto. Escarezinha top, rapaz. Ó, o ventinho tá entrando aí, ó. Vai lá, libera aí. Vou embora. Vou pra vida. Pegar um maiorzinho, pessoal, pra gente fazer a nossa muquequinha. Um pontinho só, pessoal. Que luxo. Porque a maré tá correndo bem agora. Quando ela der o reponte aí, vamos ver se a gente acha uns peixão ali na Manjuba também, né? Isso aí. Manjuba, camarãozinho natural. É, rapaz. Chegou uns amigos aqui, ó. O amigo Bruno. O Bruno também tem um canal, né, Bruno? Isso aí, ó. Fala pra galera aí o nome do canal aí. Canal Pesca Profissional. Rapaz, segue lá, pessoal. O cara é profissional. E o outro amigo é como? Rafael. Rafael, ó. Quem quiser vir fazer uma pescaria no rio. Cricaré e o outro lá que você pesca? Mariricum. Mariricum, pessoal. Lá é top também. Tem uns camarão da Malasa, né? Tanto de camarão quanto de robalo. Ih, rapaz. O número é 995018402. DDD 27. Exatamente. É isso aí, pessoal. Procura o nosso amigo, ó. Se quiser vir fazer uma pescaria top aí, ó. Só procurar o amigo, beleza? Vambora lá que a gente tem que garantir o peixe da moqueca ainda. Olha lá, ó. Ó, ó. Tá vendo aí, ó. Olha o tamanho da terra. Não, mas tá valendo, ó. Já desbloqueou, mano. Olha aí. Mostra aí pra galera, aí. Olha lá. É o robalinho, pessoal. Quase o tamanho da isca, mas tá valendo, ó. Que luxo, hein. Bora, vamos atrás dos maiorzinhos aí. Vamos atrás do desbloque. Aqui mesmo? Desse lado aqui? Corre. Hum. Onde tem? Vamos ver se eles estão em casa. Já apeteu, homem? Que luxo. Rapaz, primeiro arremesso, homem. Olha aí. Olha como enxado. Mostra ele com o jigue na boca. O jigue e mais um angaraté de suporte, ó. Rapaz, esse aí tava com fome mesmo, hein. O bicho é pequenininho, pessoal. Ó, dá um passeio nele aí, devagarinho aí. Olha lá. Foi embora. Pegou? Peixe bom. Peixe bom aí, pessoal. Tá bom peixinho aqui, rapazinho. Aí, ó. Vamos ver, homem. Rapaz, tá bonito, hein. É um peixe galo. Galo. Ele briga muito, né? Ele vem rodando, né? Aí, eu achei que era um robalo, mas... Tá valendo, rapazinho. Olha lá, pegou por baixo. Por isso que tá... Rapaziada, esse é o peixe que mais sofre no mar. E por quê? Não tem peixe galinha pra procurar com ele. É, rapaz. Pronto. O famoso peixe galo de concessão na barra. Ele sofre por quê que você falou? É o peixe que mais sofre no mar. É o peixe galo. Por quê, homem? Não tem peixe galinha. É, rapaz. Vai lá, solta devagarinho pra galera ver ele saindo aí. Aí, ó. Ô, rapaz. O bicho é bonito, tá? Eu já peguei um desse grandão na praia. Ó. Bora, garoto. A gente tava cansado lá, hein. Saiu devagarzinho, ó. Foi embora. Foi embora. Bora. Vamos pegar um baiol aí, mano. Vamos colocar agora a manjubinha aqui. Pescar de fundo aqui pra ver se... Agora a maré já deu um... Repontou. Vou colocar esse miolozinho. Olha o sistema, ó. Chumbo oliva. Aqui, o distorcedor. Pernadinho de flocaba aqui, mais ou menos uns cinquenta centímetros. Anzal aqui, ó. Maro Seigo da MX Pesca, ó. Só passou aqui, ó. Passou. Mandar lá pra água. Vai andar mais longe. Mas tá bom ali. Vai só esperar a batida. Isso aí. Vamos dar uma refrescada nos pés. Caramba, rapaz. Bateu bonito. Rapaz, aí, pessoal. Bateu um bom aqui, hein. Vai. É a muqueca? É o pevão, né? É a muqueca, rapaz. Salvamos a muqueca, rapaziada. Olha esse aí. Bonito, rapaz. Que pevão, rapaziada. Olha. Salva um suporte roque. Olha aí. Mostra de lado, bicho. Ei, rapaz. Ei, rapaz. Aí, ó. Rapaz. Olha o pevão aí, ó. Esse aí vai pra muqueca, hein. Esse aqui salvamos a moça. Aí, segura, hein. Uma das pessoas pode achar que é verme e outra coisa, mas não. Esse aqui é um parasita que fica na boca do peixe. Olha lá. Dentro da boca do peixe. Tá cheio de parasita. Vamos tirar um aqui? Tira aí pra mostrar a galera. Isso aqui não é verme. Isso aqui é mutualismo. Isso se alimenta do sangue ou do resto de alimento que o peixe come. Dentro da boca do... Isso é o quê que você falou? É mutualismo. Isso aqui é um parasita que fica no peixe, ó. Não é verme, não, homem? Não, não é verme, não. E tá se mexendo o bicho, olha lá. É um parasita. Rapaz. Não afeta nada o peixe, aí a gente elimina eles, né. Ó. Pega bom. Já no tamanho de medida esse aqui a gente vai fazer a muqueca, pessoal. Beleza? Toma. Guarda aí, homem. Parabéns. Que luxo, hein. Que luxo, hein, ó. Parceira ele. Ah, garoto todo arrepiado. Não acaba, não. Pessoal, agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar, que a fome já tá grande. Estação nova, senhor. Após lugarzinho, top, hein. Olha aí, dá até uma mesinha pra limpar o peixe. Pessoal, lugarzinho, que luxo, uma cabaninha lá, vou fazer ali. Fiz umas pescaria boas lá na Bahia, e na volta aí, dei uma paradinha aqui em Conceição da Barra, para fazer mais uma pescaria, visitar o amigo, viajar é bom pessoal, mas quando a gente volta para casa, é melhor ainda. Voltar para casa é a melhor parte da viagem. Aqui os peixes comem siri. As portas. Acendeu lá? Show! Temperinho aqui pessoal, feito em casa com coentro, alho, pimenta do reino, sal e pimenta dedo de moça. Aqui só um pouquinho para ele ficar marinando aqui, enquanto a gente vai cortar o tempero da moqueca. Depois a gente acaba de ajustar o sal lá. Rapaz, vai ficar um luxo nosso. E é um lugar pessoal, dá um passeio no visual aí. Meu pai do céu. Lugarzinho top, hein? É, Jordão, você está bem aqui, hein? Está um luxo. Aí pessoal, o cantinho. Rapaz, já fez até a mesa aqui, ó. Foguinho já está aceso. Aí pessoal, o fogão já está no grau. O cantinho aqui é luxo demais pessoal. A canoa está lá, ó. Daqui a pouquinho nós vamos sair de novo. Cebola, tomate, vamos colocar também, ó, pimenta de cheiro, coentro e cebolinha. Cebolinha foi você que trouxe de casa, né? Isso aí. Rapaz, o homem tem uma hortinha em casa pessoal. Que luxo, hein? Vamos colocar uma cebolinha logo ali para... Dourar um bocadinho no molho ali, né? Uma cebolinha aqui. Esquentar um bocadinho ali. Olha o barulhinho que ativa o nosso estômulo aí, ó. Meu pai, dá um passeio no visual aí. Que luxo. E olha a estrutura, hein? Que coisa é, hein? Quem quiser vir fazer um passeio, uma pescaria aqui, ó. Já deu uma murchadinha na cebola. Não pode faltar, né? Mas esse é do bão, hein, homem? Viu, foi um cardinho como é que já coloriu. Vamos fazer uma cama aqui, ó. Para jogar o peixe. Vou jogar o tomate aqui um pouquinho aqui, ó. Vamos jogar o restante agora aqui, ó. 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 rapaz, está cheirando olha o barulhinho que ativa o nosso estômago olha só fazer o pilão depois vai dar um caldo luxo hein que luxo, botar um poentos neles também a moqueca já está cheirando deixar um pouquinho para jogar por cima já está tomando forma pimentinha pessoal, os baianos gostam de pimenta de cheiro é luxo demais não é não, Jordão? top de linha, muito toda pimenta de cheiro é boa em qualquer ocasião, você bota ela na sopa na moqueca, na salada olha lá e menino rapaz, está bonito o disco pessoal, pescaria isso aí como eu sempre falo com vocês a gente às vezes fica focado só no peixe eu canso de falar com vocês pescaria esse ambiente aqui essa atmosfera que a gente está vivendo aqui junto com um amigo primeira vez que eu estou vendo o Jordão a gente já se falou pelo telefone mas aí a pescaria sempre me proporciona pessoal boas amizades e é isso que a gente quer incentivar vocês saber usufruir aonde eu viajo graças a Deus a qualquer lugar que eu vou do Brasil eu sou muito bem recebido e agradeço a Deus e a todos vocês por essa, obrigado Jordão foi lá pelo apoio aí vamos juntos estou aqui fazendo essa trip desde da Bahia foi aqui o sul da Bahia fiz umas pescarias lá até o norte aqui do Espírito Santo e amanhã se Deus quiser eu estou retornando para casa estou uma semana fora de casa preparando conteúdo para vocês aí dá um passeio no visual aí da moqueca tem um camarão ali rapaz meu pai do céu olha vai aumentar o caldo aí olha o tchan aí agora ainda vai o tchan ainda faltou o dendê que não deu tempo para trazer mas o leite de coco veio é Jordão é baiano pessoal lá de peixeira de freitas acostumado com a moqueca baiana com o dendê vou botar um pouquinho de água aqui dentro aqui aí ó que luxo eee ai ta borbulhando rapaz Jordão vai dar para a gente fazer até um pirãozinho ai não vai o que jogar aquele caldo na farinha ali mexer não vai ter o arroz não mas vai ser o famoso pirão é é deixa a borbulhar ai dá um passeio mostra ai Jordão como é que ta rapaz vou rolar o caldinho aqui para ver como é que ta tem que ser devagar para não quebrar o o peixe e aí o leite de fogo dá uma encorpada né o nosso caldo agora vou jogar o restinho do tenteiro aqui Jordão para dar aquela cor né ai o temperinho aqui ó ai 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 só para acabar agora de cozinhar aqui meu pai do céu e aí 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 rapaz Jordão já tá no jeito hein aqui ó tirar pessoal senão vai secar nosso peixinho ó chega para cá ai 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 e aí 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 colocar aqui ó vou fazer um pirãozinho direto no prato pessoal e aí e aí e aí e aí o Jordão trouxe aquela farinha no capricho a farinha baiana rapaz pessoal aí ó tão servido dá um passeio no visual aí mostra aí a carninha ó olha só só o farro e aí rapaz que luz que luxo hein meu pai do céu show de bom show de bom bota o chão aí ó o pirãozinho pessoal e aí e aí o baiano não gosta de farinha mesmo rapaz a mesa tá bonita hein pessoal ó Jornal, manda um abraço para sua esposa aí, para sua nenenzinha. Fernanda, minha esposa, minha filha Valência. Isso. É o nosso amigo Ronaldo aí também, que colaborou com a gente no início do vídeo aí, Juliana. Juliana, Ronaldo, e o filhinho deles? É o Pedro. O Pedro, um abraço do tio Delano para vocês aí. É bom menino. Ei, rapaz, toma aqui agora essa Boreana. Prova aí, mano, vê se ficou bom mesmo. Ih, rapaz. Ficou luxo? Ih, luxo, show de bola. Aí sim. Que muqueca essa no disco de arada, hein? Aí, pessoal, o discão, o foguinho ali, o disco aqui, ó. Vamos lá, vamos comer que nós vamos sair para a pescaria ainda, hein. Marquinha, a água ficou top agora a cor, homem. Mas olha lá. Meu pai do céu. Tá luxo demais, hein. Bora, Jordão. Mete bronca aí. E aí, gente. Olha lá. E aí, gente. Olha lá. E aí, gente. E aí, gente. nosso aqui ó vai pra onde rapaz almoçou com a gente pessoal tudo prontinho apagou o fogo joga uma areia em cima aí pessoal tudo no esquema deixamos acampamento nos trinques nós vamos vir acampar aqui em jordão que luxo fazer o catado de aratu vamos lá vamos continuar a pescaria vamos deixar a ilha a ilhotazinha pra trás a água pessoal agora tá luxo tava com a água a barretta aquela hora agora melhorou top vamos finalizar a pescaria dia de hoje muito abençoado aqui na companhia do meu amigo jordan obrigado jordan pela pela parceria aí meu irmão prazer fazer uma imensa passagem com você e festa moqueca top na beira do rio e rapaz fresco verdade tiver peixe grande na linha mas não ficou não é de bom descendo esteve se teve que embora é isso aí nem todas as vezes a gente ganha né é mas vai ter outras vezes aí se Deus quiser vou voltar novamente aí para a gente fazer outras pescaria tá bom jordan isso aí quero agradecer também a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui muito obrigado mesmo de coração vou pedir a você que está assistindo o vídeo aí ó dá uma conferida se você realmente está inscrito no nosso canal deixa o like aí comente o que que você achou da pescaria fizer uma pescariazinha rápida como falei para vocês eu tô fazendo essa trip aqui no sul da Bahia e o norte do Espírito Santo buscando aí um conteúdo para vocês espero que que vocês tenham gostado Deus abençoe você sua casa sua família seus sonhos tudo que vocês vier fazer a mão de Deus possa estar sempre estendida sobre cada um de vocês ministrando a benção e você ser bem-sucedido Deus te abençoe e até o próximo vídeo aí se Deus quiser que luz Deus faz o sol o sol lá indo para casa ó